Fala galera aqui do canal, tudo bem com vocês? Galera, acessa o primeiro link da descrição pra vocês poderem conferir, tá? Modelo de ET NERT 810-15-20 metros aí de cabo, tá bom? Só acessar pra poder dar uma conferida pra você que tá buscando aí cabos de melhor qualidade, principalmente trançado, né? Com uma estrutura melhor, só acessar o primeiro link da descrição, tá bom? Então, galera, aproveita pra se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, né? Compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, pra você que tá precisando de um cabo pra ter alta performance, pra conectar os seus dispositivos aí, esse modelinho é simplesmente sensacional, dá o Green, beleza? Deixa teu like, se inscreve, o link tá aí na descrição, aproveita também e compartilha os vídeos aqui do canal, galera. Sempre que tiver boas promoções, a gente vai tá trazendo por aqui, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.